Olá a todos! Bem-vindos a outro episódio de Herói em Foco, desta vez com Johnson, o Mustang. Primeira habilidade, Alicate Fatal. Com Alicate Fatal, Johnson lança uma chave inglesa em uma direção definida, causando dano mágico e um breve atordoamento nos inimigos atingidos. Segunda habilidade, Raios Eletromagnéticos. Johnson levanta seu escudo e causa dano mágico contínuo em uma área em forma de leque. Isso também causa lentidão nos inimigos. Johnson ainda pode aplicar ataques básicos e habilidades como sempre, mesmo enquanto seu escudo estiver levantado. Ultimate Touchdown. Esta Ultimate tem um efeito passivo e ativo. Quanto ao passivo, Johnson recebe um aumento permanente de defesa física. E o ativo? Bem, quando você lança a Ultimate, Johnson salta e se transforma em um carro, acelerando e ganhando velocidade constantemente. Os aliados também podem entrar quando você ainda está em baixa velocidade, juntando-se ao passeio. Mas tenha em mente que só há lugar para um. Quando você atinge um herói inimigo, o carro explode, atordoando o alvo e os inimigos próximos, que recebem dano mágico, recebendo mais dano dependendo de quão rápido você estava indo. Após a explosão, o chão é eletrificado para diminuir a velocidade e causar ainda mais dano mágico aos inimigos na área. Toque na habilidade acelerador novamente quando estiver em baixa velocidade para pisar fundo no acelerador. Freie com força com freio e aumente a aceleração, mantendo pressionado o nitro. Passiva. Airbag elétrico. Quando o HP de Johnson estiver inferior a 30%, ele ganha um escudo temporário que o permite absorver uma pequena porcentagem de dano. Na fase de rotas, comece com alicate fatal para atordoar os inimigos antes de chegar bem perto e liberar raios eletromagnéticos. Com isso, você manterá o dano e poderá fechar o combo com ataques básicos. Em lutas em equipe, inicie com um touchdown e faça com que um aliado entre. Então, quando for a hora certa, bata de frente em um herói inimigo. Eles sofrerão danos contínuos, que você pode aumentar com raios eletromagnéticos. Em seguida, atordoe os inimigos com alicate fatal e mantenha pressão com ataques básicos. Isso é tudo sobre Johnson ou Mustang. Até a próxima! Nos vemos na Terra do Amanhecer!